Influência Global Lasiton foi transmitido em mais de 180 países, tornando-se uma das séries infantis mais distribuídas do mundo música e educação. As músicas de Lasiton frequentemente incluem letras educativas, ensinando lições sobre saúde, higiene e comportamento social e esporte para todos. Sportacus é um herói acessível, que promove a ideia, de que todos podem ser ativos e saudáveis, independentemente de suas habilidades Roby e Rotten, e os disfarces. Um dos aspectos gômicos de Roby e Rotten, é sua habilidade de se disfarçar, muitas vezes de forma hilária e absurda convidados especiais. Ao longo das temporadas, Lasiton contou com a participação de diversos convidados especiais, incluindo atletas e celebridades em pacto cultural. A série teve um impacto cultural significativo, influenciado.